Shalom, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 1. Irmão Júnior, irmã Nen, deu a luz? Não? Ainda não? Voltou para casa? Vou estar na maternidade. Ah, está com uma virose. Ah, muito bem. Esse negócio de virose agora, né? Vira toda hora, né? Eu aqui hoje estou com o nariz escorrendo aqui, diz que é virose também, não sei se é gripe, mas no meu tempo era de frusso. Não é não, irmão Flaviana? Ela não é, irmão Flaviana. Eu estou quase sem poder falar. O nariz está escorrendo. Há 12 vagas no ônibus que vai para Recife, há 12 vagas restantes no terceiro ônibus. Há um pedido para que os irmãos que não trouxeram ainda documento de crianças como registro, não sei se precisa pegar alguns dados, não se esquecer, como também não se esquecer de trazer no dia da viagem. E o outro fato é pedir a colaboração de todo mundo para que não deixe para tentar reservar lugar na última hora. Agora, todo mundo está aqui, por favor, antes de terminar o culto, você vai a Recife, no dia 25. Vá, se dirija aí aos irmãos, faça a sua reserva para a gente poder saber como coordenar as coisas. Posso contar com você? Obrigado. Depois tem uma pergunta, quem pergunta é porque quer saber, não é? Sobre, quando Deus promete uma bênção e nós pecamos antes da promessa se cumprir, corremos o risco de perdê-la ou não tem mais jeito? Olha, toda a bênção de Deus, ela é condicional. Deus sempre diz, se, se hoje ouvir-lhes a minha voz, se diligentemente guardar os meus mandamentos, toda a bênção de Deus, ela está condicionada a uma situação. Você não pode pensar que uma vida em desobediência pode fazer Deus te abençoar. Você vai ter que colher os frutos da sua desobediência. Não é? É ou não é? Amém. Agora, eu conheço muita gente assim, você sabe que às vezes você faz um esforço tremendo e quase na hora de chegar você desiste. Muita gente, às vezes, tem uma caminhada correta. Imagine você, um homem, ser honesto a vida toda. Já na sua velhice ele resolve roubar. O que é que valeu os anos de honestidade todo dia? Então, o que nós precisamos é lembrar sempre da promessa da Bíblia. Se fiel até a morte, dá-te-ei a coroa da vida. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Quando Deus te promete uma coisa, faça tudo para viver corretamente. Amém. Há pecados que são acidentais e há pecados que são premeditados. Se você pecar premeditadamente, não existe sacrifício. Agora, se você está se esforçando para viver corretamente e você cometeu uma falha, pode ter certeza que Deus estará com a mão estendida para você da mesma maneira. Agora, diz assim, eu já o cansei mesmo, ele me deu a promessa e eu vou fazer o que quiser agora. Pode ter certeza que você não vai receber nada. Não é verdade? Então, tudo precisa encontrar o equilíbrio. Se pecamos, vamos receber? Olha, você que sabe que tipo de pecado foi esse. Se foi uma coisa acidental ou se foi uma coisa premeditada. Vamos ler as escrituras. Nós levamos também nossa palavra de gratidão aos irmãos de Brasília que estão na conexão via internet. Podemos levantar nossas mãos e dizer xalão, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu só não ouvi a resposta de Brasília. Ficam sempre devendo a resposta, não é? E o Kias e o João trabalharam para fazer a imagem chegar lá, mas de lá para cá não tem feedback, não tem retorno. A gente não pode ver os irmãos lá, não é? Eu, João, que também... Apocalipse 1, verso 9. Apocalipse 1, verso 9. Eu, João... Como é que é o seu nome? Hã? Seu nome? O meu é César. Então eu vou ler assim, eu, César. Você lê o seu aí? Eu, César. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Eu vou parar aqui antes de continuar. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos. Ilha é uma porção de terra cercada por água de todos os lados. Quando você está ilhado. Eu queria dizer, quantos aqui estão ilhados no meio de um problema cercado e você não tem saída? Você não tem saída. Você está numa condição ilhada e isso tem afligido a sua alma. João disse, companheiro na aflição. Tem alguém que entrou aqui hoje com uma alma aflita? Alma aflita. Teria algum irmão que entrou aqui assim e sente que está ilhado e sua alma está aflita? Tem alguns. Eu queria pedir, quantos estão gozando de paz aqui? Você poderia usar de misericórdia com esses que estão com a alma aflita? Vamos levantar nossa oração em favor deles? Há várias pessoas que se sentem ilhadas, sem saída, sem rumo. E uma aflição vem sobre a vida deles e não sabem o que fazer. Há um Deus que, quando tudo está fechado, ainda abre caminhos. Ele é a esperança dos desesperançados. Aleluia! Ele é socorro na hora da angústia. A Ti elevamos a nossa voz, a nossa oração, O nosso clamor unânime aqui hoje à noite Em favor da vida destas pessoas, Pai Elas estão necessitadas de voltarem para casa Vendo uma luz no fundo do túnel Vendo um caminho aberto diante deles Vendo uma nova flor brotar no galho seco Em nome de Jesus, Tu que és a nossa esperança, Senhor Tu que és o nosso ajudador Tu que és a força da nossa vida Senhor, se misericordioso e ajuda esses irmãos A encontrarem em Ti, Senhor, aquilo que eles precisam para sair desta aflição Tu és o príncipe da paz Que isto possa inundar a vida deles Pedimos no nome de Jesus Certos que o Senhor ouvirá a nossa oração Amém! Amém! Louvado seja Deus! Louvado seja o Senhor! Verso 10 Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor Dia do Senhor não é sábado nem é domingo João está dizendo que ele estava no espírito E foi levado para o dia da vinda do Senhor São as coisas que ele irá relatar daqui um pouco Ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta Que dizia O que vês? Escreve-o num livro Envia-os às sete igrejas que estão na Ásia A Éfeso, a Esmirna A Pérgamo, a Teatira, a Sardes E a Filadélfia e a Laodiceia E virei-me para ver quem falava comigo E virando-me vi sete castiçais de ouro João tem um eco tão grande, você não percebe? O É no retorno, o É aqui está voltando E no meio dos sete castiçais Um semelhante é o filho do homem Vestido até os pés de uma veste comprida E singido pelo peito com um cinto de ouro E a sua cabeça e cabelos eram brancos Como a lã branca, como a neve E os olhos como chama de fogo E os seus pés semelhante ao latão reluzente Como se tivesse sido refinado numa fornalha E a sua voz como a voz de muitas águas E ele tinha na sua destra sete estrelas E da sua boca saía uma aguda espada de dois fios E o seu rosto era como o sol Quando na sua força resplandece E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto Ele pôs sobre mim sua destra dizendo-me Não temas, eu sou o primeiro e o último E o que vive E fui morto Mas eis que estou vivo para todo sempre Amém E tenho as chaves da morte E do inferno Escreve as coisas que tens visto E as que são E as que depois destas Hão de acontecer O mistério das sete estrelas Que viste na minha destra E dos sete castiçais de ouro As sete estrelas são Os anjos das sete igrejas E os sete castiçais que viste são As sete igrejas Amém Que a tua palavra Que nunca mudou Amém Possa penetrar em nosso coração Amém Possa trazer os resultados De Cristo glorificado aqui entre nós Amém Em nome de Jesus Oramos Amém Amém Deixar todo mundo assentar Depois você me dá a sua atenção Na verdade nós temos aqui um relato De sete igrejas Que foram escolhidas por Deus Porque elas possuíam A representação De sete períodos Que a igreja haveria de atravessar aqui na terra Sete igrejas Estavam na Ásia Não eram as únicas Foram escolhidas Quando a gente fala em escolher É porque há mais Você vai numa banca de tomate E você escolhe Este está maduro Este está verde Este está bom E você leva O resto fica lá Havia igreja Em Tessalônica Na Bérea Em Corinto Em Roma Na Galácia Em Filipos Em Jerusalém Nenhuma delas foi escolhida Ele escolheu Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadélfia E Laodiceia Obviamente Ele tinha Aquilo planejado Fazia parte Do seu programa Porque ele não estava vendo Só o momento Ele estava vendo Você aqui hoje Quando nós olhamos Encontramos a Cris Com sete estrelas Na sua mão E ele disse Que as sete estrelas Representavam Sete mensageiros Destas sete igrejas Restava Uma palavra Profética Para vir Nos dizer Exatamente O que isto Representa O irmão Brana Vem e disse Aquelas estrelas Na mão Daquele que Caminhava Entre os sete Castiçais Representando Os sete Anjos Cada estrela Ou cada anjo De cada era Representa Aqueles que irão Ser salvos Alcançados Pela sua mensagem Naquela era Então quando você vê As sete estrelas Na mão Do senhor Aqui Você sabe Que você está Na mão do senhor Representado No mensageiro E na mensagem Que ele traria Para o seu tempo Então quando a mensagem É adereçada Ao anjo Da igreja E você está Nesta representação Você sabe Que esta mensagem Está sendo Adereçada A você Amém Então a gente Começa esta Meditação Assim Aqui Temos a razão Porque Deus Escolheu Estas sete Igrejas Primeiro Porque elas Carregariam A condição Das eras Uma igreja Daquela Como por exemplo A igreja de Éfeso Ela tem Um período De duração Que a mensagem Dela Teria um curso Porém Quando Terminasse Aquele curso Não quer dizer Que aquela mensagem Deixou de existir Deus Acrescentaria Luz Aquela mensagem Por exemplo Por exemplo Nós temos O profeta diz Tudo Que foi males Que estavam Na primeira era Estão aqui Na última era E tudo Que era promessa E bênção Para a primeira era Também estão aqui Na última era Tudo O que era De negativo Na segunda era Também é negativo Aqui na última era Você vê Que vai somando Vai somando Os males De todas as eras Chegaram Ao tempo Em que nós vivemos Isto é simples E fácil De você notar Eu tenho 57 O irmão Fernando Tem 70 Mais 10? Ele está profetizando? Eu quero que o senhor Tenha mais 10 ainda Só nesses 10 aí Não ficou bom não Mas Nos 57 Anos Que eu tenho Eu vi A cada ano Males Serem acrescentados É assim na sua vida Ou não Quer ver uma coisa Cada ano Que passa A sociedade É melhor Ou é pior? É pior Presta atenção Para você ver Que os males Vão acumulando Mas vamos Também pegar Aqui o lado bom A cada dia Que passa Estamos mais pertos Da vinda de Cristo Isto é melhor Ou é pior? É pior Então você vê Que tanto as maldições Como as bênçãos Estão acumuladas No tempo Que vai passando Amém? Amém Podem me entender Claramente? Amém Então nós podemos seguir Tudo que era Ruim e negativo Da era De Éfeso De Esmirna De Pérgamo De Teatia De Filadélfia E Laodiceia Está aqui Acumulada Na era de Laodiceia E tudo que era Bênçãos e promessas Para eles Também Chegou a estar Acumulada Aqui Esta é a pior De todas as eras Que a igreja Já viveu Na terra É a pior É a mais Enganosa É uma era Que Deus Disse assim A nenhuma Delas Deus disse Você é miserável Cega Pobre E nua A nenhuma Delas A condição É tão deplorável Que você vê Que como eu disse Hoje de manhã O que nós vemos A sociedade Caminhar É para um estado Completo De loucura E aí você vê Que o povo Ficou louco Foi A terra Sofreu um batismo E eu digo isto Profeticamente O irmão Brana disse A televisão Levará O mundo A loucura E as pessoas Pensaram E pensam Que isto Não é assim Mas é um estado Completo De loucura Como eu disse Hoje de manhã Você acha que um homem Com a sua sanidade Mental Normal Diria assim Eu sou homossexual Você vê Que ele ficou doido Ele sai ali Agarra o outro homem No meio da rua E beija Achando que aquilo é bonito Ele está completamente louco Essa semana Eu vi Os desfiles No Rio de Janeiro As mulheres Mulheres Mulher gente Mulher que vive brigando Pelos seus direitos Com os seios De fora Escrita Elas escreveram Aqui no peito Assim bem grande Assim Vadia Cadê a lei Maria da Penha Ela mesmo Estão dizendo Que não vale nada Querem respeito Assim Então você Pare para você ver Como é que o mundo Está numa loucura Completa Aí você pega Para você entender A condição da sociedade Você pega assim Como é que uma nação De pessoas cultas Intelectuais Capazes Elege um metalúrgico Analfabeto Cachaceiro Para ser presidente Da república Como é que termina O mandato desse Uma mulher Que estava Com a metralhadora Na mão Assaltando bancos E o povo Vai lá E elege Ela como presidente Isto para nós Parece ser normal Não A pessoa Deu a volta Por cima É não É loucura Como é loucura Você ver O que aconteceu Na Venezuela De eleger Um motorista De ônibus Como é loucura Um país Como os Estados Unidos Elegeram O Barack Obama Não está falando Porque é negro Não É porque é verdade É a condição Da sociedade Do mundo Então você percebe Que as pessoas Elas não agem mais Em seu instinto Normal Com a sua sanidade Mental Equilibrada O mundo está Completamente Demente A televisão Conseguiu Passar Para as pessoas Em nome de Modernismo Uma loucura Um estado De demência Completa E aí você Pega Porque a televisão Também levou Para dentro Dos lares Os cultos A forma De adorar A Deus E o povo Ficou doido E aí está Além da televisão Hoje a internet Que as pessoas Estão inspirando Se inspiram Naqueles movimentos Como sendo aquilo Uma atuação Sobrenatural De Deus Eu hoje Mesmo à tarde O irmão me deu Um site Para me olhar Um vídeo Me pediu Para me olhar Um vídeo Depois da escola Hoje Eu cheguei em casa Entrei no Youtube E botei lá Para olhar O vídeo De um irmão E daqui Passou para outro E daqui um pouco Estava um camarada Desse jeito Porque eu estou falando Com todo respeito Eu conheço Uma pessoa Eu conheço De perto Que já foi internado Várias vezes Com um problema Mental E ouve vozes E diz que Deus Fala com ela E de vez em quando Ela está conversando Já veio conversar Comigo assim Aí para E diz Espera um pouquinho Aqui que eu falar Com Deus aqui Senhor Não é assim 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 É É É É mesmo É assim É Não adianta você dizer Para ela Que aquilo está errado Que a maneira está errada Porque ela está Aqui O senhor quer que eu faça O que eu falo para ele Eu falo ou não falo Eu conto ou não conto para ele E eu tenho que olhar aquilo Mas você não vê Que eu fui ver hoje Uma igreja Super lotada De gente E você vê Que gente intelectual Gente E o camarada dizendo Parava na frente do povo E diz Estou entendendo senhor Estou entendendo Estou entendendo senhor Estou entendendo É Estou entendendo E o povo Tudo acredita nisso Bom Ficou tudo doido Enlouqueceu tudo Agora vá lá E mostre a Bíblia Para eles Para você ver Que eles Eles vão dizer Para você Esta é a verdade As pessoas Se movem Por emoções Por sensações Por loucuras Mas quando chega Na hora de encarar A palavra Ai meu amigo Isso não vale nada Não Mas aqui está Em meio a tudo isto Que está acontecendo Porque A gente para E olha O irmão Brana Diz assim Diz olha Há uma coisa Que eu admiro Profundamente No ministério De Lutero É que quando Lutero Trouxe a reforma Houve uma onda De fanatismo E as pessoas Ficaram dementes E uns diziam Vamos queimar a Bíblia Isto era o seguidor De Lutero Vamos fazer Uma Bíblia nova Vamos escrever A nossa manual A nossa maneira De crer E Lutero Se manteve fiel O irmão Brana Disse O que mais Me atrai Não foi Lutero Pregar contra a igreja católica Porque tem muita gente Pregando contra a igreja católica Mas estão Desequilibrados Mentalmente Desequilibrados O irmão Brana Diz foi Como Lutero Guardou O seu equilíbrio E sua sanidade Mental Diz se na era De Wesley Houve um movimento De pessoas Que queriam receber O Espírito Santo Eu fui visitar Uma senhora Me pediu Não é daqui Me pediu Uma visita Lá no Juliano Moreira Estava internada Eu fui visitar Lá Quando cheguei Que a assistente social Me recebeu Ela disse Pastor O problema É o seguinte As pessoas Não podem Suportar Sobrecargas E aí começou Sabe A maioria De pessoas Uma grande quantidade De pessoas Que vem se internar Aqui São pessoas Movidas Por esses movimentos Chamados Pentecostais Que começa Numa busca De eu quero O Espírito Santo E daqui um pouquinho Eu quero o Espírito Santo E aí Para receber o Espírito Santo Tem que ir para a montanha Passar não sei quantas noites Sem dormir E começa a fazer Um monte de coisas E fanatismos E vem E gritos E histerismo E as pessoas Vão perdendo O tino Da situação E disse Sabe o que acontece Daqui um pouquinho Estão descontroladas E aqui dentro Terminam aqui dentro Como loucas E isto aconteceu É só ler As eras da igreja Na era de Filadélfia Aconteceu a mesma coisa Isto em qualquer âmbito Se você se enfia Em estudos Você vai ver Que daqui um pouquinho Passa do rumo Loucos por dinheiro Daqui um pouquinho Você vê que descontrola E tudo na vida Precisa ter um equilíbrio Tudo na vida Você precisa ter equilíbrio Amém? Na era de Filadélfia Eles estavam Num fanatismo tão grande Eu conheço isto de perto Eu conheço isto de perto Eu já passei por lá Pessoas vão para o mato Orar à noite Porque eu já fui Para as montanhas Orar à noite Daqui um pouquinho Estão vendo foguinho Nas palhas Você já viu isso Moisés? Já viu falar isso? Não, eu fui lá Eu conheci um amigo meu Irmão Pastor da mensagem Ei, pastor César Eu fui lá Eu fui lá Eu vi o foguinho Em cima da palha Eu fui lá E peguei a palha Com foguinho Cadê o fogo? Começavam ver rastro de tamanduai E dizia que era rastro do Espírito Santo Está escrito na história E daqui um pouquinho Entrava em parafuso Em loucura E ao invés da Bíblia E da presença de Deus Ser uma coisa Regeneradora Boa E que traz equilíbrio Para a vida das pessoas Vai virando Tudo esta confusão Que você está vendo Que as pessoas Se não forem para o culto Não tiveram um momento De ataque De asterismo De cair no chão De rolar De não sei o que De pular Deus não está presente E não é nada disso Porque a prova cabal Que nós temos O Espírito Santo É assim Você pensa como Cristo Seus sentimentos São os mesmos Que estavam em Cristo Jesus Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Que haja em vós O mesmo sentimento Que houve em Cristo Nós temos a mente de Cristo Suas ações São iguais A de Cristo E daqui um pouquinho A Bíblia Vem e termina dizendo E nos tornamos Participantes Da natureza Da natureza divina Então Sabe qual é a natureza divina? É manso É humilde É temperante É pronto para perdoar Amém? Sabe? Eu gostei demais Até acordei a janete Falei hoje de manhã aqui Um judeu Foi cantado um hino Tão bonito de Israel Aqui Mas um judeu A última frase Da oração dele é Senhor Não me deixe ser tentado A falar mal Da vida de ninguém Amém? Que coisa extraordinária Além de ser feio Mal educado E falar dos outros Não faz parte Da natureza de Deus É verdade Ou não é verdade? Então nós precisamos Do Espírito Santo Eu quero que o Espírito Santo Tome conta Da sua vida Que haja paz No seu lar Que haja harmonia Que haja equilíbrio Que as suas ações Sejam equilibradas Suas palavras Sejam dóceas Seu olhar Sua conduta Seja inspirada E isso tudo Vai te refletir Uma só coisa Vai te reportar Te mandar de volta Aqui para a Bíblia Sagrada E aí disse o profeta Que a verdadeira evidência Do Espírito Santo É uma fé genuína Na palavra Você não pode dizer Que crê aqui Vivendo outra coisa É verdade Ou não é verdade? Amém? Então deixa eu voltar Para o meu tema aqui Meu tema é Você percebe Que os males Das eras passadas Que vão se acumulando Nas eras Que estão seguindo Começando em Éfeso Até chegar em Laodiceia O irmão Brana diz assim Sabe por que Deus escolheu Éfeso Para ser a primeira igreja? Podia ter escolhido Roma Apesar de todo mundo Saber que Roma É um centro De perversão De injustiça De bacanais De sexo De vinhos De roubo De escravatura Porque este é o espírito Que está sobre eles Isto foi o que Roma Promoveu para o mundo Mas quando você olha Poderia ter sido Mas Deus escolheu Éfeso E o irmão Brana Disse a razão Pela qual Deus Escolheu Éfeso É porque a palavra Éfeso Tem dois significados Almejado E relaxado O que significa? Hã? Almejado Diga para mim Éfeso Significa Almejado E relaxado O que que é Almejar E relaxar? Se você tem Um foco Um objetivo Um alvo E perde a visão Daquele alvo Você relaxou Isto era Éfeso Eles começaram Uma vida Com um objetivo Eles eram fiéis Eles viviam O primeiro amor Agora você para E diz assim Pastor Isto foi lá atrás Eu quero perguntar Para você Hoje à noite Aqui Nós estamos Num momento De revisão Como vai O seu amor Para com Cristo? É o primeiro amor? É o mesmo entusiasmo Porque primeiro amor A gente tem que lembrar Do primeiro amor Não é? Primeiro amor Pensa aí Quando você conheceu Seu marido Sua mulher Que entusiasmo Que coisa Que te chamava A atenção Que não te deixava Às vezes Nem dormir Nem comer Hein? Quando você vê A namorada Começou o namoro Daqui um pouquinho Está suando a mão Você está nervoso O coração dispara E o irmão Bruna Perguntou assim Olha Para fazer um teste De primeiro amor Ele disse A palavra de Deus Entusiasma você? Mensagem do sinal Estão vocês Entusiasmados Com a palavra de Deus? Será que ela Causa a nós Esta expectativa? Será que ela Ou é assim Uma coisa assim Dizer assim Ah rapaz A gente está cumprindo Até que lá Hoje é um culto De ceia Onde você estava Hoje de manhã Por que você Não veio à igreja? Foi realmente Por que você Não tinha dinheiro? Por que você Estava morto De cansado? Ou por que você É relaxado? É porque outras coisas São mais importantes Mas a gente está olhando Éfeso Lá atrás Não É que aqueles males De lá Chegaram aqui Eles vieram E encostaram Bem pertinho De nós E aí Você tem Então Hoje Um elogio Porque Cada uma Destas eras Você abre Em sua Bíblia Apocalipse Primeiro Vamos ler É um culto De reflexão Vamos ver Vamos olhar Aqui um pouquinho Nós estamos No momento Antes de vir Para a ceia E eu gostaria Tanto Que você Voltasse para casa Dentro de uma análise Do que é Cristianismo E eu vou dizer Para você Seria muito Decepcionante E triste Pensar Que num desses dias A porta vai fechar E se alguns de nós Fossem deixados Para fora Por que? Por favor Me dê sua atenção Aqui Teria alguma coisa Que compensaria Você perder O arrebatamento? Agora Quero dizer Uma coisa Aqui Nós Estamos vivendo No pior período Da igreja Mas no melhor Período Porque eu quero Falar isso Para você Olha A pessoa Mais velha Que está aqui Que eu não sei Quem é Ela tem Probabilidade De não morrer E estar viva Para a vinda Do senhor O mais idoso Aqui Porque Porque essa Bíblia Diz Eu não sei O dia Nem a hora Eu sei Que todos Os sinais Que ele Deu Estão Dizendo Que a hora Chegou Amém? Então veja Que o momento É glorioso Mas você Vai ver Que aquilo Que aconteceu Lá atrás Está acontecendo Aqui E que existe No nosso tempo Um batismo Chamado de Mornidão Espiritual De cegueira Para as pessoas Não perceberem Isto E de loucura Para buscarem A Deus Apenas como se Deus fosse Um mercador Um que estivesse Fazendo negócios Você dá dinheiro Ele te dá bênção Você vem A igreja E ele te recompensa Apenas por isso Não há Nenhum vínculo De amor Não há Nenhum interesse Não sabe Por que estão Atrás de Deus Então quando você Vem Para a primeira Era da igreja Vamos ver o capítulo 2 aí Capítulo 2 De Apocalipse Por favor Versos Primeiro Ao anjo Da igreja Que está Em Éfeso Por favor Por favor No nome De Jesus Não leia Esta carta Como se fosse Para Éfeso Ou se fosse Para o anjo Não Eu já disse Que o anjo Representa você Esta carta Está sendo Mandada Diretamente Para você Como se ela Viesse assim Dizendo Fernando Monte É para você Aguinaldo É para você Gilberto É para você Então Vamos pegar Mas isso aqui Foi lá Para trás Do ano 53 A 170 Isto que foi lá Somou Está aqui Nós estamos Vendo Aqui hoje Todo este Conteúdo Para nós Deus sabia Que nós Precisaríamos dele Os exemplos Negativos Dali de trás Precisam ser Para você Uma alerta Você me entende? Então vamos Ao anjo da igreja Que está Em Éfeso Está falando com você Amém? Amém? Isto diz Aquele Que tem Na destra Sete estrelas Que anda No meio Dos sete Castiçais de ouro Eu sei As tuas Obras Eu pergunto Estas obras Que ele sabe A seu respeito Te incomoda? É um elogio Ou uma repreensão? Eu sei O que você anda fazendo Sei como é Que você trata Sua mulher Seu marido Como você vai Para o serviço O que você faz lá Eu sei Tudo o que você faz Eu sei Quantas vezes Você ora O que você Pensa de mim Eu sei Como você trata As minhas coisas Eu sei tudo Então eu sei As tuas obras Para um pouquinho Para você É um elogio Ou uma repreensão? Hã? Não, mas pode ser Um elogio Se você faz Tudo correto Se eu sei Tuas obras Você faz Mas ele Ele está sabendo Que eu ando Correto Que eu procuro Fazer tudo direito Que eu estou Obedecendo É um elogio Ou uma repreensão Quem sabe É você Não sou eu Que sei É você Que sabe Como é Que é a sua vida Eu sei As tuas obras Aqui para este povo Ele disse Eu conheço O teu trabalho Será que nós Temos algum trabalho Que podemos Apresentar a ele Eu sei Eu sei O teu trabalho A tua paciência Temos ou não? Temos paciência? Não, não, não Então ele já sabe Quanto você tem Se é muito Ou se é pouca Temos muito ou pouca? Hã? Ele sabe Mas a gente Não pode cair Nesse negócio De Sabe Quando ele está dizendo Eu sei E você sabe Que ele sabe A gente não pode Ficar com a cara Lambida E dizer assim Ele já sabe Ele sabe Que eu sou a si mesmo Escuta aqui Se ele vem aqui Hoje à noite E diz para você Que você está errado Você vai dizer para ele É, eu estou mesmo Ou você vai dizer Tem misericórdia de mim Hein? Mas daqui a um pouquinho A gente vai acostumando Parece que você já viu Um menino Que você acostuma Passar carão nele Ele não importa mais Menino, faz Não Escuta aqui Para um pouquinho Aqui Analisa aqui Eu sei as tuas obras O teu trabalho E a tua paciência Eu não sei se a gente Anda tendo paciência Não Mas vamos fazer um negócio Aqui Deixa eu ver aqui Terminar esse versículo E que não pode Sofrer os maus E puseste a prova Os que dizem ser apóstolos E não são E tu os achastes Mentirosos Aqui para este povo Ele sabia Tanto que ele disse E sofrestes E tens paciência E trabalhastes Eu sei o teu trabalho E tua paciência Ele está dizendo aqui Que esta igreja tinha Havia algumas pessoas Que tinham E trabalhastes Pelo meu nome E não te cansastes O irmão Bruna disse Preste atenção Desta primeira Até a quinta era Cada vez que Deus Vai dirigir Com uma igreja dessa Ele dirige Primeiro elogiando Sei teu trabalho Sei tua obra Era um elogio Depois então Ele disse Agora tem umas coisinhas Que não está correta Tem umas coisinhas aí Que não andam bem Mas vamos fazer o seguinte Neste primeiro ponto Que nós estamos olhando aqui Eu sei tuas obras Teu trabalho Tua paciência Que não pode sofrer os maus Eu não sei nada Sobre a sua vida O que você anda fazendo Com quem Ou a maneira Que você anda fazendo As coisas Sei de uma coisa Que Deus sabe Agora Por favor Seja honesto E verdadeiro Diante do que nós Estamos fazendo aqui Existe alguém aqui Que sabe Que não está Andando bem E isto Para você É uma repreensão Que você Não tem tido Paciência Você não tem Trabalhado Em nada Para o reino de Deus E gosta muito É que Deus Trabalha para você E paciência É zero Teria coragem De se pôr de pé Agora e dizer Não para voltar Para casa Do mesmo jeito Mas para se pôr de pé Eu preciso de uma oração Eu estou em uma casa De oração Eu nunca quero fazer Este lugar aqui Um lugar diferente Este é um lugar Que a gente vem Para orar Eu preciso disso Na minha vida Preciso de paciência Preciso melhorar Minhas obras Agora Isto é para quem É verdadeiro Quem não Não estou pedindo Para levantar Todo mundo Não levante Quem tem consciência De que as coisas Não estão bem E que isto Que está sendo falado Não pode entrar No ouvido E sair no outro Então Você já fechou Seus olhos Eu quero que você Feche os seus olhos E olhe para ele Ele está olhando Para você Nós não estamos Brincando de igreja Eu acredito Que aquele Que estava Com as sete estrelas Na mão Está aqui Hoje à noite Aquele que andava Entre as sete estrelas Está andando Ele é o mesmo Ontem Hoje E eternamente Olhe os desencontros Dentro de casa É por muita paciência Ou por pouca paciência Hein? Hein? Os desequilíbrios Da nossa vida Levante a sua voz Agora Olha para ele Diga para ele O que você sente No coração Deus Estou cansado De ser um homem Desequilibrado Senhor Eu tenho vergonha De viver Uma vida Desequilibrada Eu sou um pregador Da tua palavra Pai E eu estou aqui Na frente deste povo E eu peço a ti Por mim Hoje à noite Me dê Me dê uma vida Equilibrada Me dê uma vida Sensata Me dê Senhor Um testemunho Que possa Brilhar Diante da minha esposa E dos meus filhos E aí então De meus vizinhos E de todos aqueles Que conviverem comigo Aqui nesta geração Senhor Eu muito bem Conheço as minhas obras Senhor E me sinto envergonhado Diante de ti Com vontade de melhorar E eu não quero voltar Para casa Como hipócrita E eu não quero Que nenhum dos meus irmãos Volte para casa Da mesma maneira E sabendo que o Senhor Está aqui Que o Senhor Pode tirar esta natureza Velha de carrapicho E injetar uma natureza De trigo Dentro de nós Tirar esta natureza Velha de lobo E colocar a natureza Do cordeiro Dentro de nós Deus Muda a nossa vida Senhor Nos ajude Voltar para casa Com esta reflexão Na nossa alma Hoje a noite Por favor Senhor Aonde não havia paciência Que haja paciência Faça nascer Faça brotar Faça crescer Faça frutificar Isto na nossa alma Senhor No nosso cotidiano Senhor No tratamento Em cada lugar Aonde estivermos Em nome de Jesus Nós queremos Te pedir Amém 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 Glória a Deus Você pode se assentar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A tendência natural Das coisas É relaxar Você me ouviu? Amém Que foi que eu disse? Amém Eu quero ver se você vai estar aqui no culto de terça-feira à noite Se você ainda vai ter um alvo para buscar Ou você vai relaxar e dizer Ah, eu não preciso nem de ir na igreja não Porque o pastor não vai estar lá Agora tem dia que ele está Tem dia que é vídeo Tem dia que ele está em outro lugar Vocês estão pensando que a gente não nota isso? Ou você está pensando que isso é uma coisa louvável para nós? Se eu não estou aqui é porque alguém está precisando de mim em algum lugar Vamos colocar os pingos dos isos Não vamos levar as coisas de qualquer maneira não Então você pare um pouquinho e comece a analisar Como é fácil de relaxar Mas Quando você tem males daquela primeira era Que foi Perder o alvo E quando perdeu o alvo Esfriou o primeiro amor Não tem mais entusiasmo E Deus disse Está na hora de você voltar E isso é o que ele está chamando a todos nós aqui Amém? Volta à prática das primeiras obras Amém? Amém? Eu quero servir a Deus melhor hoje Amém? Interessante, viu gente? Eu não vou falar isso aqui para me exaltar De maneira nenhuma Mas para mim não há privilégio maior Para mim eu fico desinquieto o dia que eu não tenho culto Para mim um buraco desse tamanho dentro de casa Ficar dentro de casa fazendo o quê? Eu fui criado e foi assim Lá no meu tempo de rapaz A igreja funcionava todas as noites Tinha culto no centro da cidade Tinha culto em Campina E eu ia no culto da cidade E ia no culto lá do bairro Toda noite O dia que não tinha aqui Tinha ali Eu ia lá Mas tem três cultos por semana Tem gente que aparece no dia da ceia Eu não posso dizer que isto é louvável De maneira nenhuma Mas vamos seguir um pouquinho A era seguinte A era de Esmirna O irmão Bruna disse Deus escolheu Esmirna Por que Esmirna? Ei João, esse negócio seu aqui Esmirna quer dizer amargura Você presta atenção Que coisa é? Quando? Eu só me lembro do pastor Geraldo O pastor Geraldo Disse que quando ele era solteiro Morava lá em Catolé do Rocha Pense num caboclo medroso Tinha medo de andar de noite E arranjou uma namorada Num outro sítio Morava num sítio Conheceu a irmã Jaísa Que morava num outro sítio Ele disse Pastor César Quando era sábado Dia de ir para a casa da namorada Dava duas horas da tarde Almoçava Tomava meu banho Mas aí conversa vai Conversa vem E o sol escondia E a noite chegava E a hora de ir embora para casa Disse longe Passando debaixo das cercas No meio do mato Disse cada movimento De calango De lagartixa Que dava numa pedra O cabelo arrepiava Todo dia assim Medo Medo de assombração Medo de tudo Era um terror Voltar para casa Vindo da casa da namorada Mas na hora de ir para ver a menina A menina não tinha distância não Nem media Isto é primeiro amor Mas quando isto passa Você quer ver uma coisa E quando isto se torna uma coisa normal E natural Daqui um pouquinho está arranhando E aí em vez de ter um casamento E um relacionamento Bom e saudável Tem uma coisa suportável Que é a era Diz Mirna Que quer dizer amarga Você já viu Quanto casamento Camarada tem Dizendo Tem que viver com essa cobra aí O resto da vida Amarra Meu Deus do céu Tenha encrencanha Tenha ruim Fala uma coisa Responde Fala outra Tudo que vai fazer Não dá certo Sabe o que é isso? Perdeu o primeiro amor Tornou-se comum E em vez de ser uma coisa Agradável E boa E doce Se torna amarga E aí você vê a fé cristã Da mesma maneira Sabe por que Que muitas pessoas Arrastam Ai meu Deus Eu vou ter que escutar O pastor Duas horas Hoje Outro já vem Dizendo assim Será que ele não vai Terminar muito tarde? Não Amargou tudo Não tem nenhum entusiado Mas ele não está aqui Ele não está aqui Numa expectativa Que algo bom Algo maravilhoso Algo sobrenatural Algo espiritual Vai visitar sua vida Sua casa Que Deus vai descer aqui Tocar em você Mudar sua situação Ajudar sua fé Ei Fazer você Alcançar aquilo Que você nem conseguiu Alcançar na vida ainda Mas isto vai se tornando Uma amargura Então na era Diz Mirna Que quer dizer amargo Aí você vê Tudo é amargo Sim Mas eu vou ter que vestir Esse vestido Isso Meu cabelo está assim Isso Mas não sei o que Tudo começa a ficar amargoso A gente não pode fazer isso Como é que coisa amarga Agora não posso Tenho que ser obrigado A ser negra Eu quero passear Não posso ir Porque o pastor Agora se eu não for Fica implicando comigo Tudo é amargo Tem que bater boca com tudo Nada é feliz E quando Quando você vê Uma pessoa apaixonada por Deus Como o salmista Diz Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Ele sabia Que ia ser abençoado E você Não é abençoado Vindo aqui Se você não quiser Eu duvido Uma pessoa Entrar aqui Com vontade De ser abençoada E voltar vazia Para casa Duvido Porque ela Vai aproveitar Cada palavra A cada momento Cada frase Cada oração Ela entrará No espírito Ela apanhará Aquilo que ela vem buscar Ela voltará Dizendo Era isso Que eu precisava Para a minha vida E acabou Pegue para você Mas quando não vem Tudo Você viu O pastor Pregou hoje Longo demais Eu não sei Se está amargo Para você Você é doce Mas A verdade é esta Vamos ver Esmerda Verso Só vou saltar Porque eu não tenho Tempo para ler tudo Eu preciso de vez em quando Passar Ao anjo da igreja É para você Viu Isto diz o primeiro E o último O que foi morto E reviveu Eu sei As tuas obras Ele sabe A tribulação E a pobreza Mas aqui Não tem pobre Estou tomando A linguagem De Deus Olha Lá em Laodiceia Eles disseram Nós somos ricos Deus falou Vocês são pobres Mas aqui As pessoas dizem Eu sou pobre Ele disse Mas tu és rico Aleluia Viu como é inverso Lá em Laodiceia As pessoas Já que tanciam De serem ricas Ele disse Tu és pobre Mas aqui Quando as pessoas diziam Eu sou pobre Ele disse Você é rico Quer que eu diga para você Nós somos é ricos Nós somos mais do que milionários Nós somos filhos de Deus Filhos de Deus Sabe o que é filho de Deus? Aleluia Aleluia Ainda que você esteja Numa jornada aqui E aparentemente Você não tenha nada Mas você tem um tesouro Essa é uma contradição Irmã Aline Eu recebi um presente De aniversário Que dá para fazer Com o coração De qualquer um chorar De uma família Muito pobre Pobre Muito pobre Que congrega comigo Lá em Recife É uma família É uma família grande Me deram um DVD De presente Gravaram Um monte de menininho Filmaram As casinhas assim Eles sentados Na porta da casa Vocês veem que a casa E os lugares E era pobre E os meninos Sabe qual foi o hino Que eles cantaram para mim? Cantaram Os meninos Cantaram Presente de aniversário Sou muito rico Sou milionário Eu tenho Cristo Eu sou feliz Aqui no mundo Não tenho nada Mas lá no céu Tem um palácio Para mim Tem pobre aqui não Eu vou dizer para você Que tem uma coisa Que eu não tenho É pena De crente Eu estou com dó Daquele irmãozinho Escuta aqui Você não sabe O que está preparado Para você do outro lado Você não sabe Mas pastor Aqui são 50, 60, 70, 80 100 anos de vida Eu estou falando De eternidade Ou Você não é cego Para pensar Que você A vida é só isso aqui Se for só isso aqui Aproveite Mas tem uma eternidade ali Eu sou rico Sabe a maior riqueza Que eu tenho A maior felicidade Que eu tenho É esta E a maior preocupação Que eu tenho É esta É se você perder isso Por bobagem Por trocar Por mudar a visão Por ser um pobre Mendigo Que precisa mendigar Da sociedade O que eles estão comendo Isso é lixo Veja Olha a palavra de Deus Esta é para você Viu Esta é para você Tem coragem de dizer É para mim É para mim Eu sei as tuas obras E tribulação E pobreza Ah Quer dizer Que Deus Não está alheio Aos apertos Que a gente passa Mas tu és rico E as blasfêmias Dos que dizem Judeus E não são Mas são sinagoga De satanás E aí Diz Você não precisa Ter medo De nada Nada Tema Das coisas Que há de padecer É problema Problema Dificuldade Lutas Mas quando ele diz Assim Não temas Ele está dizendo Eu estou com você Isso não é para todo mundo Isso não é para todo mundo Deixa eu ligar isso aqui Porque olha que eu vim para cá Eu fui ajoelhar Na beira da minha cama Estava uma bíblia lá Eu disse Senhor Eu ia abrir De joelhos Apocalipse Que eu queria fazer Uma meditação Estava ajoelhado Mas abri Sofonias 3 Abra aí para você O que foi que ele falou para mim Sofonias Ai, ai, ai Não está dentro do meu Do meu programa não Mas deixa eu ler aqui Sofonias está perto de Obadias Não é? Hã? Amós, Agil Tem que cantar Gênesis Do Levítico Números Hã? Aonde é, gente? Perto de Abacuque Abacuque Sofonias Sofonias Achei agora A pressa aqui para achar agora Vamos ver aqui Tem pensando que é pobre Isso para mim é riqueza Escuta Escuta aqui para você ver aqui Olha aqui Verso 12 De Sofonias Capítulo 3 Mas deixarei No meio de ti Um povo humilde E pobre Isso foi o que eu li Agora Eu estava Me ajoelhando Para ler a Bíblia Para vir para cá Quando eu a vi Estava exatamente aqui Mas deixarei No meio de ti Um povo humilde E pobre E eles confiarão No nome do Senhor Amém Precisa mais para você? Então vamos ler mais O remanescente de Israel Não cometerá iniquidade Nem proferirá mentira E na sua boca Não se achará língua enganosa Porque serão apacentados Deitar-se-ão E não haverá quem os espante Verso 14 Agora Canta alegremente Ó filha de Sião E rejubila Ó Israel Regozija-te E exulta de todo o coração Ó filha de Jerusalém O Senhor Afastou Os teus juízos Exterminou O teu inimigo O Senhor O Rei de Israel Está no meio de ti Tu Não verás Mais mal Algu Você quer o que? Você acha que eu sou pobre Tendo uma confiança dessa Na minha alma Verso 16 Verso 16 Vamos ler só Para terminar Naquele dia se dirá Jerusalém Não temas Não temas Ó Sião Não se enfraqueçam as tuas mãos É o que você está vendo Deus falar aqui Olha Para quem não tem vida amargurada Para quem servir a Deus é um prazer Para quem tem confiança em Deus Não temas nada Deus está com você Amém Se você não pode dizer amém Eu digo Deus está comigo Amém Poderoso para te salvar Amém Ele se deleitará em ti Com alegria Calar-se-á por seu amor E regozijar-se-á em ti Com júbilo Amém Os que em ti se entristeceram Por causa da reunião solene Eu os congregarei esses Para os quais o peso foi uma afronta Só quero ler isso Só isso que estava lá Só para dizer para você assim Nós não temos que temer nada Amém E você não é pobre Você é rico Glória a Deus Porque ainda que você não tenha bens materiais Você tem a palavra eterna do Senhor a seu favor Glória a Deus Louvado seja Deus Canta e alegra-te Canta e alegra Não é hora de tristeza Essa é hora de alegria De saber Deus peleja Por mim Deus peleja Por você A minha causa Está na mão dele Eu não sou pobre Agora Se ele está olhando e dizendo Eu conheço tua obra Você não tem nada Aí fica ruim Dá um pulo para frente Vamos Não podemos ficar aqui E eu não quero ser muito longo Vou estudar isso parte por parte Vamos para a terceira era Era de Pérgamo Então vamos Vamos juntando as coisas Não deixe o seu alvo Diga Não seja relaxado Não viva em amargura Porque isto aqui é a junção das eras Terceira era Pérgamo Inteiramente casado Eu quero ver se você está Apaixonado por Cristo Seu casamento é com Cristo Amém? Mas se você esfriou o primeiro amor Ei Você casou Com o mundo Alguma coisa Vai te fazer ser amargurado Seu casamento vai dar errado Vai estar no lugar errado Vamos ver aqui Terceira era A palavra Pérgamo Quer dizer Inteiramente casado Vamos ver esses casamentos aqui Como é que vão dar Eita coisinha Vamos lá E ao anjo da igreja Que está em Pérgamo Escreve Isto diz Aquele que tem espada aguda Na sua boca Espada de dois fios Você sabe Que o que está na boca É a palavra E a palavra É mais aguda Do que a espada Alguma de dois fios E esta palavra Está sendo falada A seu favor Aqui hoje a noite Amém? Amém? Tem alguém que pode estar Com o coração descansado aqui E eu queria perguntar Sem nenhuma emoção Sem nenhuma sensação Mas assim De verdade eu estou feliz de saber que Deus disse que está comigo Deus mandou você se alegrar Deus mandou você levantar sua cabeça Deus mandou você não voltar para casa cabisbaixo pensando que você é pobre, não você tem a presença e a palavra de Deus a seu favor Glórias ao Senhor vamos para a terceira era eu sei tuas obras e onde você habita aqui em João Pessoa, em Santa Rita está o trono de Satanás ou não está? é aqui ou não é? onde é que você acha que o diabo está entronizado? ele fala trono? eita coisa, hein? me disseram que é meu paletote me disseram que é minha camisa e eu mudo esse troço aqui cada vez que eu mudo está pior deixa eu ver mudei para a camisa agora paletone não está dando certo não onde você acha que é o trono de Satanás? tem gente pensando que trono é uma cadeira aqui é o trono de Satanás a palavra trono quer dizer domínio e o mundo está dominado por ele não importa se é uma grande metrópole como Tóquio como Cairo, como São Paulo ou se é uma currutela lá no Amazonas onde você for o diabo está dominando tudo é verdade ou não é verdade? é verdade trono de Satanás é onde você habita lá em Bahia aí em Santa Rita aí em Cabedelo aqui em João Pessoa o diabo está entronizado ele comanda a sociedade comanda o crime comanda a religião comanda a política comanda tudo aqui mas você olha para a Bíblia aqui e diz eu sei que você habita onde está o trono de Satanás eu sei as tuas obras e onde habitas que é onde está o trono de Satanás e retens o meu nome e não negaste a minha fé olha quer dizer que pode Satanás fazer o que quiser dominar o que quiser fazer o comando dele da maneira que ele quiser você para e diz assim mas a minha vida está sendo dirigida por Deus aleluia esta é a palavra que Deus está dizendo para você eu sei que onde você habita é o trono de Satanás mas que você não tem negado o meu nome aleluia é verdade isso isto é para você você entra e sai pessoas te olham te criticam não concordam com a sua maneira de viver ou de ser e você mantém a sua fé em Jesus amém? louvado seja Deus vamos ver aqui veja por que? porque você casou com ele você está casado com ele você não tem nada que temer você não é pobre pobre é aquele que está com a alma amargurada pobre é aquele que caso se largou Cristo está no mundo pobre é aquele que se desvia da verdade esse é pobre quieta João ou é eu ou sou eu vem aqui está feio vamos passar uma fita isolante para a gente ver se melhora é vamos lá lá atrás nos dias de Antipas aí você vai dizer ô rapaz é nos nossos dias a minha fiel testemunha que foi morto no meio de vós onde Satanás habita mas não negaste a fé amém? e ainda que Deus disse ainda mais é que tem alguma coisa quanto a ti é que você está seguindo doutrina de Balaão doutrina de Balaão lá atrás tinha também aqueles que seguiam os Nicolaitas e aqui tem aquela doutrina de Balaão Balaão é aquele que quer fazer porque é uma coisa que a gente tem que lembrar Jesus disse assim quando você ver a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar que não está você entenda que a hora da queda chegou para um pouquinho quem é que traz abominação e desolação para dentro do tempo o povo o sacerdócio se apostata e o povo traz só queria dizer para você assim por favor irmão irmã para aí me discute não seja você a pessoa que vai trazer abominação aqui para dentro não queira ser você era melhor você não ter nascido do que ser usado para trazer abominação para cá viu você me escutou esse trem está me perturbando aqui deixa eu tirar esse paletó para ver se melhor nada está arranhando todo mês olha aí disseram que é isso aqui que está de mal encaixado vou desencaixar pode passar uma fita nisso aqui para ver se melhora deixa eu ver a verdade é esta quarta era da igreja vamos lá eu quero estar casado com Cristo quem não casou com Cristo você sabe que casou com a política casou com a moda casou com o mundo e você sabe é só esfriar seu primeiro amor que você vai ver que está muito exigente você tem que ser mais um pouquinho moderno e é isso que eu falei lá no encontro daqui um pouquinho as músicas tem que ser com rock porque não se satisfaz que coisa boa eu comecei com um tecladozinho velho aqui Léo era um violãozinho hoje tem não sei quantos aqui tem guitarra tem contrabaixo tem pra lá pra cá tem tambor tem aquele negócio com o bom Zé que a toca achando pouco ainda é melhor não ter nada é melhor ter como diz o profeta ou cadê aquele tempo do velho violãozinho dos pregadores de paletó de paletó amassado mas que o povo era cheio de gozo na alma daqueles que tocam pra adorar daqueles que cantam pra louvar nunca fui sabe nunca fui disso de achar que a gente tem que fazer coisas que como disse o profeta que cantam como o anjo e mente como o diabo não precisa ser canta tem dom pra cantar cante com a sua alma não tem dom pra cantar cante junto com o povo a gente tem que aprender isso quer fazer quem não tem dom cantar tem que dar oportunidade porque senão vai embora meu irmão Léo não me chama pra cantar não chama mesmo não não tem canta junto com o povo por que que não canta seja feliz levanta sua mão aí tem ninguém proibido de cantar aqui agora deixa quem quiser cantar não é pra mostrar a voz que é muito afinado que não desafina que sabe é vocês estão pensando que é é você pode ver quem aprende música tem que fazer a boca parecendo um ovo eu vou lá pro povo abra sua boca e diga Deus é tão bom aleluia Deus é tão bom aleluia Deus é tão bom não é boca aberta canta vamos ver vamos ver mais forte agora Deus é tão bom aleluia Deus é tão bom aleluia Deus é tão bom é tão bom pra mim viu que não precisou nem de instrumento cadê o instrumento ninguém nem chamou os tocador aqui a gente cantou do mesmo jeito mas fica aqui sabe mas irmão irmão tá tocando amarrado irmão Léo quer cantar e o irmão tá mais pra trás irmão Léo tá mais pra frente irmão Léo tá mais pra frente irmão Léo tá mais pra trás e termina tamo aqui que todo mundo aqui irritado eu pergunto e termino o culto Deus foi adorado ora 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 vamos pra era de Tiatira era de Tiatira sabe o que que é Tiatira domínio feminino irmão Branco disse a maior maldição do mundo agora vai pegar agora hein aí o camarada vem assim ó ó perdeu o primeiro amor o casamento tá suportado vive numa amargura casado circunstancialmente na hora de dormir de noite eu brinquei lá no sul do Brasil agora que tava dando um grau negativo eu digo aqui casal não fica brigado quando o camarada entra debaixo da coberta que não tem um pra ficar num canto da cama e o outro no outro de jeito nenhum não porque o frio faz o camarada vem cá trem ruim eu quero ver se é um calor empurra um pra um lado ele passa uma semana um pra um canto outro pro outro na cama lá mas lá no frio ainda que traço vem cá 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 vai ver um grau negativo pra você ver que você tá pedindo ai, 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 ai mas é assim Domínio feminino A gente pensa, domínio feminino Mombrando disse coisa pior que tinha Porque é representado por Jezabel Mas quando você pensa em domínio feminino Você pensa que é só a mulher mandando Não, não, não Começa pela vida Pelas vestes Pela pintura Vai entrando devagarzinho Tem umas que começam a passar base nas unhas Mas que diferença faz? Só deu um brilhozinho Aí que um pouquinho faz assim Que diferença faz cortar meu cabelo? Só cortei um pouquinho Aí você libera Você fala, não, 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 não quer ser legalista Não, 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 não Se você quiser colocar uma correntezinha Alguma coisa, daqui um pouquinho Tem uma pulseirazinha Onde é que vocês viram na mensagem falar em pulseira? Eu nunca vi não É começando pelas minhas filhas lá de casa Eu nunca vi Eu vi o Mombrando falando assim Se você quiser colocar uma correntezinha Comigo também Mas daqui um pouquinho você fala em corrente Já botar pulseira Daqui um pouquinho já botar pírseo Daqui um pouquinho já botar brinco Amarrar no tornozeiro também Tem que amarra também Aí começam as pinturas Eita coisa Lá vai Domínio feminino Entra dominando pensando Não, não tem nada Isso vai E vem de roupas E aí E o Mombrando vai Não adianta falar nada E você tem que estar falando Opa, está apertado Para que você quer desenhar seu corpo? Para seu marido ver? Seu marido não está interessado em ver desenho do seu corpo Porque ele vê, ele é pelado Vai contar isso para a China Mas domina Vai, vai embora E daí um pouquinho você vê o domínio feminino Que é o domínio da igreja Mulher mandando no pastor E se você não bota o pé no chão Um puxa para um lado Outro puxa para o outro E outro empurra para lá E quando você vê Você está lá Não sabe para onde vai Então é assim É desse jeito Ou Deus dirige essa igreja através de mim Ou eu vou sair daqui E botar outros para dirigir Tudo isso é domínio feminino E aí você pode entender Por que as coisas não vão É assim Não tem isso não Cristo é a cabeça Que você está falando aqui De uma Construindo aqui Um primeiro amor Numa harmonia Sabe Daqui um pouco Você está casado com a palavra E se a palavra está casada com você Você aprende isso É o que nós gritamos Quinta-feira à noite aqui Nós somos livres Você é livre E eu sou livre A igreja é livre Nós não estamos ligados A igreja batista Presenteriana Assembleia Congregacional Adventista Nem a nenhum grupo Da mensagem Não Não precisamos De influências de fora Nós temos a mensagem Você diz Senhor É o absoluto Um irmão me escreveu Na quinta-feira Na sexta-feira E diz assim Ah O senhor falou Lá a igreja Lá que o seu Ministério É o único Verdadeiro Eu disse Eu nunca disse isso Eu disse Que nós somos livres Eu disse Que nós estamos livres E que você Não deu satisfação Da sua vida Nem para chegar Para a irmãzinha Ali fora Sabe Porque tem muitas irmãs Que viraram pastoras Aqui Que cobra De outros Comportamentos Irmãos Você não faz isso Você não pode fazer isso A igreja tem um pastor Tem um cabeça Você é livre Agora veja Eu preciso aprender A te respeitar Você precisa aprender A me respeitar Eu não entro Na sua vida pessoal Você precisa aprender A respeitar Estas coisas Mas quando chegamos aqui Temos um só objetivo Eu não estou aqui Por uma outra razão Eu estou aqui Para o seu bem-estar físico Espiritual Moral Pela felicidade Da sua casa Pela sua saúde Para interceder Diante de você Por você Diante de Deus E para te dar a mão E dizer Vamos adiante Nós somos livres Para adorar a Deus Ora Não perca o foco nunca Seu foco é Jesus Eu vejo muita gente Às vezes com a alma Amargurada Por causa disso Deixaram de olhar Para Jesus Começaram a olhar Para a vida de irmão Ih, mas o irmão Fez isso Não podia ter feito Pronto, aí acabou Hein? Olha para Jesus Jesus já te decepcionou Alguma vez? Não? Então ame ele Cada dia mais Mas quando você olha É assim É O irmão não foi na igreja Também não vou não Pronto Olha o foco É seu irmão Que é seu nível É seu irmão Que é sua bússola Ou é Jesus Então tira o seu olho De Jesus Nem um minuto não A Bíblia diz Olhando para Jesus Autor e consumador Da nossa fé Amém? Então Nosso casamento aqui É com a palavra E saiba disto Viu? O irmão Bruna diz Há tantas igrejas Que dizem para o pastor O que pregar E como pregar E do jeito que pregar E como eles querem E se o pastor Não fizer aquilo Eles colocam ele para fora E colocam outro No lugar dele Isso chama-se Domínio feminino E o profeta de Deus Vem e disse assim Escuta Se eu não sou Você deve procurar O que é Mas o irmão Bruna Vem e disse assim A autoridade máxima De Deus Da igreja É o pastor Ele está ali Para esta função Para dirigir Sua alma Para perto de Cristo Então Não pense Que a igreja Vá Manipular Porque eu estou casado Com Cristo Que é a palavra E estou chamando você Para casar com ele também Amém E eu entendo muito bem O que é Vamos seguir um pouquinho mais Quinta era da igreja Porque o tempo já foi Irmãos Eu vou Oito horas Eu vou encerrar Nós vamos para a ceia Faltam 15 minutos Eu vou encerrar Tem três eras aqui Cinco minutos para cada uma Ao anjo da igreja Que está em sardo Escreve Isso diz o que tem Os sete espíritos de Deus Tenho sete espíritos de Deus E as sete estrelas Eu sei as tuas obras Esta é uma hora Que você vai ver Uma era Que Deus não dá Elogio nenhum Para ela Ó Deixou o primeiro amor Amargurou É a quinta era Ó Deixou o primeiro amor Vivi em amargura Casou-se com a política E com o mundo Sofreu o domínio feminino Porque a igreja católica Que era a igreja Que dominava Não era mais a palavra E agora chega na quinta era Deus não tem elogio nenhum Para dar para ela Disse Você tem nome Que vive Está morto Esta aí Não tem nada Eu sei tuas obras Não adianta você dizer Que é Porque você não é E quem vive Nesta situação É este o quadro Qualquer pessoa Que está nessa situação Que deixa o primeiro amor Que vive em amargura Que Que na verdade Que na verdade Se casou Com o pecado Com a moda Com a situação Com a sociedade Com a religião E que a igreja É que o domina Ele é a visão Pode ter certeza Que Deus não tem nada de bom Para falar para você Mas quando nós chegamos Aqui na quinta era Nós temos A razão Porque Deus escolheu Sardes A palavra quer dizer Os que escaparam Meu amigo A situação É tão terrível É tão drástica O mal vai sendo acrescido A cada dia Que escapar Das garras De Satanás É para poucos E Jesus Vem aqui agora E diz Eu não posso dizer Para você Que as coisas Estão boas Mas tem uns Que escaparam E estes são dignos Estes andarão De branco comigo Veja aqui Aqui Na própria promessa Aqui da era de Sardes Verso Verso 4 Mas tenho Tem também Em Sardes Eu quero dizer Tem também Em João Pessoa Tem também Em Brasília Tem também Na tua cidade Algumas pessoas Que não contaminaram As suas vestes E comigo Andarão de branco Porque são dignas Agora O irmão Brana Quando comentou Isso nas eras Diz Você sabe Me dizer O que é Andar de branco Ele disse Nós tínhamos Aqui um antigo Ditado Que diz Não contamine E os seus vestidos Ele disse Isto foi tirado Deste verso Deste verso Da Bíblia Disse Você sabe O que é Andar de branco Disse assim É nunca Se meter Em coisas Questionáveis O que não é Sua conta Cala tua boca Não é Da tua alçada Você não tem Que questionar Aquilo que você Não foi Comissionado Para resolver Isto é Manter-se A pureza Isto é Falar O necessário Isto é Apenas Manter Sua visão Em Cristo Olha Eu não tenho Nada a ver Com vida De fulano De beltrano De ciclano Quer que eu te diga Uma coisa Que mil cai a meu lado Que dez mil A minha direito E eu estou Há quarenta e dois anos Da mensagem Já passei por cima De cadáver De irmão Gente boa Assim ó Tem que esticar A perna Para passar Não posso parar Não posso ajudar O que eu vou fazer Passo por cima Eu vou parar Para questionar Aquilo Chegou o momento De você entender Que alguns Vão escapar E o irmão Bruna disse Muitos serão Tentados Viu Abrir a boca E falar O que não convém E você tem que Deixar para trás Seja lá quem for Pode ser pai Pode ser mãe Pode ser marido Pode ser mulher Pode ser filho E você Ó Estica a sua perna E diz Eu não vou me meter Nisso não Eu tenho que manter Minha roupa limpa Porque eu vou escapar O diabo Está tentando Pegar a gente De todas as maneiras E você vive Nesta pressão E neste labirinto E você precisa De entender Que no meio De tudo isto A noiva É como um lírio Que vai sair Do lodo Sem ter Uma sujeirazinha Nas suas pétalas Vamos sair Desta era Corrupta Suja Imoral E baixa Vamos sair De uma era Que está reclamando Direitos Nós vamos sair Daqui como ovelhas Dizendo assim Graças a Deus Que nos dá a vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Vamos andar Com o Senhor De branco Vamos Vamos andar Com o Senhor De branco Não deixe nada Manchar sua vida Sexta era Para aqueles Que escaparam A era seguinte Filadélfia Estamos terminando Ao anjo da igreja Que está em Filadélfia Escreve Filadélfia Quer dizer Porta aberta Amor de irmãos Isto é que é Filadélfia A era Para aqueles Que escaparam Eita coisa Ó Para quem conseguiu Ir deixando Para trás Esses embaraços Das eras passadas Deus diz Eis que ponho Diante de ti Uma porta aberta Que ninguém pode fechar Você vai entrar Por ela? Amém? É a porta Ele abriu uma porta Para você passar Não há dignidade Mas ele abriu uma porta Para você passar Ele pôs esta porta Aí ó Não manche a sua vida Esta porta É para você passar Irmão Branco Diz É uma era de missão É uma era de portas abertas Foi a era de Laodicea De Filadélfia E você para E pensa assim Escuta Vamos dar uma olhada aqui A igreja perdeu o foco Viveu em amarguras Presta atenção Ela se casou Com o estado Ela foi dominada Pela mulher Ela não tinha nada Senão morte Em cima dela Tem porta aberta Para ela? Não Mas para aqueles Que vinham escapando De todos esses Que viveram o primeiro amor Que estavam casados Com Cristo Em vez de amargura Estavam felizes Aí você chega um pouquinho E sabe que Cristo É o cabeça Aí Deus abre uma porta Para Para Agora Esta é a grande verdade Eu sei E volto a repetir A pessoa mais idosa Que ainda está apta De ver Cristo voltar Sem presenciar a morte Estão me entendendo? Amém Vocês estão me ouvindo? Amém A pessoa mais idosa Que está aqui Ainda pode ver A vinda do Senhor Sem provar a morte Amém Eu sei disso Eu sei disso E ele disse Agora preste atenção Mas sabendo que ele está chegando Estamos já chegando Na última era da igreja Convém cruzar os nossos braços A porta continua aberta Nós estamos Dentro com o braço de fora Chamando o último Este é o esforço que eu tenho feito É por isso que você me vê Correndo de um lado para o outro Porque estou tentando pegar o último Porque eu sei que quando ele entrar Nós vamos para casa Amém Eu não sei onde ele está Não sei como é o nome dele Não sei se ele tem estrela na cabeça Mas você só olhar Por que que muitos grupos Inclusive da própria mensagem Pararam Mas a porta está aberta Amém E é aberta mesmo É assim É assim mesmo Eu Chegou um ponto Nós pagávamos Dez mil reais por mês Num programa na Bahia Moço veio Pastor Febroni Pastor E o irmão Milton Disseram Nós não vamos pagar mais o programa Eles estavam O irmão Milton Dono de uma empresa grande no sul Oferecia cinco mil reais por mês de oferta Pastor Febroni dava dois E eu completava com três E mais as despesas de DVDs E gravação E correio Que a gente mandava para a Bahia Não Vamos parar Bom Você vê então Parece que a porta fechou E eu gravei O encerramento Dos programas Cadê o Túlius Chamei o Túlius E disse Vamos gravar O encerramento E gravei Me despedindo Dos telespectadores Da Bahia Porque o programa Ia sair do ar E o dono O diretor comercial Da empresa Me ligou E disse Pastor Vocês foram corretos Não podemos Deixar vocês sair Ele disse Mas nós não temos dinheiro Não, mas nós não podemos Eu dou 50% de desconto Foi eu Vocês estão pensando Que fui eu Não É porta aberta Depois de ter gastado Dois anos Dois anos pagando Dez mil Ou seja Nós pagamos Duzentos e quarenta mil Reais para eles Eles dizem A gente faça um contato Com o senhor Com mais um ano Só vai pagar Só cinco Aí o programa Era para ter saído Dia 31 Aí iniciou O primeiro de agosto De novo Mais impressionante É que quando eu botei o pé Em Chapecola Estava indo Me hospedei Na casa desse irmão Desse empresário Lá do sul Irmão Milton Eu estava entrando No apartamento dele No elevador O telefone toca Era o rapaz Da televisão Aí que um pouquinho Eu estou na mesa dele Ele disse Fala com o rapaz Aqui Ele disse Pode deixar Pastor Que a gente resolve isso Dava muito Para nós pagar Diminuiu Louvado seja Deus Portas que se abrem Portas que se abrem E nós estamos fazendo Porque acreditamos Sabemos que esta é uma responsabilidade nossa E Deus disse Eu sei tua obra Teu trabalho Vamos É hora É hora De seguir adiante Eu pus uma porta aberta Diante de ti E ninguém pode fechar E deixa o Brasil Questionar Como é que uma igrejinha pobre Desta Mantém isso Porque ele Pôs uma porta aberta Diante de nós E acabou Terminamos Terminamos Vamos chegar ao final Eu disse que oito horas Terminava Estou terminando Ao anjo da igreja Que está em Laodiceia É para você Isto diz o amém É a hora final A testemunha Fiel e verdadeira É o princípio Da criação de Deus Eu sei tuas obras Ai, ai, ai É para você Ou não é? Hã? Nem és frio Nem quente? Não é frio Eu Queria perguntar Uma coisa aqui aos irmãos Tem alguém morno Na fé aqui Morno Nem é frio Nem quente Nem é Nem deixou de ser E continua não sendo Está aí Assenta aí Tem alguém morno Na fé aqui Está sendo levado Que está indo Mas gostaria De sair Desse estado De mornidão Para uma vida De uma fé Fervente em Deus Verdadeiro compromisso Com Deus De honrar a Deus Com tudo que você tem Tem alguém Tem alguém Que quer viver Não é uma vida Morna Mas uma vida Realmente De servir a Deus De verdade Aqui Vamos ficar em pé Todos nós Agora Amém Amém Louvado seja Deus Queria pedir Para o irmão José Mar Dar uma carreira Aqui dentro Dessa igreja Agora Amém Dar uma carreira Aqui agora Mas vou correr Com você também Nós dois Aqui agora Eu não quero Gente mole Aqui não Aleluia Amém Louvado seja Deus Vamos Eu quero ver Quem é que tem coragem Aqui agora Louvado seja o nome Do senhor Louvado seja o nome Do senhor Vamos ver Ei Eu quero saber Quem é que é Frouxo aqui Quem é que é Morno aqui Quem é que é Frouxo Acorda aqui Eu quero saber Quem é que tem coragem De levantar sua mão Aí E dizer Deus Aqueça minha alma Não deixe eu Ficar morno Não senhor Que as cinzas Caiam por terra Hoje à noite Aleluia Aleluia Glória a Deus Tem alguém aqui Que quer gritar Com a alma mesmo Não é só repetindo Palavras não Mas se isso lá está Dentro da sua alma Diga Espírito Santo Aqueça minha alma Espírito Santo Não deixe eu ser frio Não Não deixe eu ser morno Não Me ajuda a ser verdadeiro Aleluia 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 Louvado seja o nome Do Senhor Aleluia Glórias ao nome Do Senhor Aleluia Aleluia Agora Depois que você Levantou sua mão E falou isso Eu queria ver Você orar Da sua maneira Agora Só queria ver Que ninguém Ficasse com a boca Fechada Você dissesse Para Deus Que você quer Uma vida Verdadeira com Ele Que você quer Voltar para casa Ser uma mulher melhor Um marido melhor Pensar como Ele Agir como Ele Sentir como Ele Viver como Ele Andar como Ele Manifestá-lo aqui Nesta terra Aleluia 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 Ó Senhor Ó Senhor Ó grande Criador Vem aqui Senhor Agora E recolhe Estas orações De corações Verdadeiros Que não querem Ser deixados Para trás Que não querem Viver de qualquer Maneira Eu oro a Ti Retorne ao coração De cada crente A experiência Do verdadeiro E do primeiro amor Que servir o Senhor Seja um entusiasmo Aleluia Que te adorar Seja um prazer Para nós Senhor Um privilégio Para nós Senhor Eu sei o que Tu Pensas a nosso respeito Aleluia Ainda que muitos Tenham tribulações E problemas Mas eu sei Que o Senhor Tem falado Que está no nosso Meio Que está conosco Que vai virar O quadro Que já pisou A cabeça Do inimigo Abençoa A Tua Noiva E o Teu Povo Aqui agora Pai Aleluia Glórias Ao Senhor Aleluia Aleluia Bendita é o Teu Nome Bendita é o Teu Nome Aleluia Aleluia Glórias Ao Nome Do Senhor Aleluia Nome Santo De Jesus Nome Santo De Jesus Aleluia Aleluia Posso Amém Aleluia Aleluia Louvado Seja o Nome Do Senhor Amém Amém Glória A Deus Oh Santo É o Nome Do Senhor Amém Amém Nós vamos ler São João Capítulo 6 Verso 52 A seguir Nós vamos Para a leitura da Bíblia E para Seiros Disputavam Pois Os judeus Entre si Dizendo Como nos pode Dar este A sua carne A comer Jesus Pois Lhes disse Na verdade Na verdade Vos digo Que se não Comerdes a carne Do filho Do homem E não Beberdes o seu Sangue Não tereis Vida em Vós Mesmos Quem come A minha carne E bebe O meu sangue Tem a vida Eterna E eu O ressuscitarei No último dia Porque a minha carne Verdadeiramente É comida E o meu sangue Verdadeiramente É bebida Quem come a minha carne Bebe o meu sangue E permanece em mim E eu nele Assim como o Pai Que vive Me enviou Eu vivo Pelo Pai Assim Quem de mim Se alimenta Também Viverá Por mim Este é o pão Que desceu Do céu Não é o caso De vossos pais Que comeram O maná E morreram Quem comer Este pão Viverá Para sempre Ele disse Estas coisas Na sinagoga Ensinando Em Cafarnaum Ensinando Em João Pessoa Também São João 13 Verso 12 A seguir Depois que eles Lavou os pés E tomou Suas vestes E assentou-se Outra vez A mesa Disse-lhes Entendeis O que eu Vos tenho Feito Vós me Chamais Mestre Senhor E dizeis Bem Porque eu sou Ora Se eu Senhor e Mestre Vos lavei Os pés Vós deveis Também Lavar os pés Uns aos outros Porque eu Vos dei o Exemplo Para que Como eu Vos fiz Passais Vós Também Na verdade Na verdade Vos digo Vos digo Que não é O servo Maior Do que O seu Senhor Nem O enviado Maior Do que Aquele Que o Enviou Se sabeis Estas coisas Bem Aventurados Sois Se as Fizertes E é É isso Que nós Vamos Fazer Agora Amém Eu Creio Em Coisas Sobrenaturais E eu Creio Que o Senhor Jesus Está Aqui E ele É Sobrenatural E eu Creio Que ele Pode Mudar A Situação De Qualquer Pessoa Eu Creio Que nós Não Vamos Para Uma Ceia Apenas Como Uma Tradição Eu Sei Que Hoje Quem Esteve Na Escola Da Manhã Sabe Que ele Estava Aqui Dando Um Shalom Para Nós Estava Dando Um Bom Dia Um Novo Dia Uma Nova História E Hoje A Noite Ele Caminha Entre Os Sete Castiçais Mostrando Dentro Dessa História Da Igreja A Condição Da Vida De Muitos Crentes Que Fracassaram Mostrando Para Você Dando A Você A Oportunidade De Chegar Mais Perto Dele E Pedir Para Ele Aquecer Sua Alta Não Deixar O Primeiro Amor Não Viver Um Casamento Morno Não Ser Dirigido Pela Sua Própria Cabeça E Não Viver Em Amargura Mas Escapar Porque Há Uma Porta Aberta Diante De Ti Que Ninguém Pode Fechar Porque A Porta Que Ele Abre Ninguém Fecha E Aquele Fecha Ninguém Abre E Se Esta Porta Está Aberta Para Você Aproveite A Oportunidade Saiba Deus Está Comigo Aleluia Bendito Seja O Nome Do Senhor Aleluia Pai Santo Levanto Este Pão Porque Sei Que Quando O Senhor Foi Levantado No Calvário O Momento Não Era Bonito Era Feio Mas Satanás Perdeu E Nós Somos Vencedores Contigo Aqui Hoje A Noite Aleluia Amém E Agora Olhando Olhando Para Esta Hora Peço A Consagração Deste Pão Que Seja O Selo Daqueles Que Passarem Aqui Hoje A Noite Para Participarem Deste Memorial Que Isto Possa Ser Apenas A Parte Representativa Da Nossa Vitória Senhor Em nome De Jesus Santifica E Abençoe O Que Vamos Tomar Nesta Hora Por Tua Ordenança Te Pedimos Que Ele Represente O Teu Corpo Amém Em nome De Jesus Oramos Santifique O Vinho Consagre A Porção Que Será Usada Pai Que Ele Represente O Sangue De Jesus Que Nos Lavou E Nos Purificou Dos Nossos Pecados Que Nos Libertou Da Escravatura Da Terra Do Egito Que Nos Comprou E Nos Fez Povo Seu E Ovelha Do Teu Pás Assim Oramos Em Nome De Jesus Amém Aleluia Você Pode Se Assentar Mantenha Seus Olhos Fechados Tendo Dado Graças Por Partiu Tendo Criar Tendo De Tendo 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 Glória a Deus. E há um infeliz salvo. E o século mais feio será. E há um infeliz salvo. Graça é um favor que nós não merecemos. Talvez você não mereça estar aqui. Como eu não mereço estar aqui. Mas e se ele viesse bem juntinho de você e dissesse para você o seu coração? Então, pedes o que queres e eu te darei. Você não merece. Mas e se a graça fizer isso por você aqui hoje à noite? O que você pediria para ele? Enquanto você está aí silenciosamente. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio no que o profeta disse. A única coisa que nos impede de ver Jesus face a face é esta carne na qual estamos presos. Mas ele está aqui. Talvez você não ouviu, mas ele está bem pertinho de você. Não deixe a sua mente pagar agora. O que você pede para ele? Começa a orar baixinho na sua alma. Na sua alma. Na sua alma. Com fé. Com fé no seu coração. Pode ter certeza. Que aquilo que você pedir crendo, você obterá. Não deixa nada roubar sua atenção. Não deixa nada roubar sua atenção. Oh, Senhor. Por favor, não passe de nós. Não deixa nenhuma pessoa voltar para casa. Se elevar dentro do coração uma chama viva do teu amor, Senhor. A esperança da vitória, da virada, do consolo, do crescimento, da paz que excede todo entendimento. Não deixa ninguém voltar para casa sem experimentar aqui, Senhor, um toque do amor divino em seus corações. E um desejo profundo na alma, de viver de tal maneira que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Não deixa que o Senhor seja glorificado na nossa vida, Senhor, um toque do amor divino em seus corações. Não deixa que nós envergonhemos o teu nome, Senhor, nem neguemos a tua péssia. Abençoe esta igreja, Senhor, nem neguemos a tua péssia. Quando vamos para a mesa, que haja curas, que haja libertações. Assim, como já te pedi, sela a vitória na vida do teu povo agora. Assim, entrego o retorno para casa de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, se alguém aqui ainda não tem tomado esta decisão de servir ao Senhor com todo o seu coração, faça-o, faça-o hoje à noite, faça-o agora mesmo. Não sei se temos visitantes aqui ou não, mas quem sabe tem alguém que o coração desejou. Ser entregue a Jesus, quer entregar sua vida, seus passos, suas decisões, quer ser batizado, quer começar uma nova etapa. Antes de abrirmos nossos olhos e abrir a mesa, quem sabe tem alguém. Hoje mesmo, depois da escola, um casal me procurou e disse, como é que eu faço para acertar minha vida com Deus? E talvez tenha alguém aqui, vindo nessa situação. E que quer acertar sua vida com Deus. Não sei porque que eu paro na hora da ceia para fazer um chamado. Mas quem sabe alguém aqui quer fazer esta decisão, quer levantar do seu assento, quer vir aqui à frente. Nós teremos o máximo prazer em orar com você. Uma felicidade, uma satisfação e pedir que Jesus abrace a sua vida. E você abrace com Ele também e volte para casa, vivendo uma experiência verdadeira de amar a Deus sobre todas as coisas. Ah, ok? Maria de Lourdes, irmão. Kevin, Kevin, a Ciara, Sebastiana, Ramon e Cris Marques são os irmãos que estão justificando a ausência de Deus. Dá-nos uma boa noite, um bom descanso. Regresso para casa guardado. Em nome de Jesus. Amém. Terça-feira temos culto de oração às 19h30. A mesa fica aberta. A mesa, a ceia, é para pessoas que são batizadas e são fiéis à palavra de Deus. Tomai e comei, tomai e bebei, dele todos, diz o Senhor. Coma um pedaço do pão, beba um gole do vinho, para lavar seus pés. Se você não tem que esperar alguém, vá para a sua casa. Se você tem que esperar, não fique lá fora no meio da rua. Porque não se assenta um pouquinho e ora. E vá embora para a casa pensando nas coisas que Deus tem chamado você para ser. A mesa fica aberta. Tomai e comei, tomai e bebei, dele todos, diz o Senhor. Tomai e comei, tomai e bebei, dele todos, diz o Senhor. Tomai e comei, tomai e bebei, dele todos, diz o Senhor. Tomai e comei, tomai e bebei, dele todos, diz o Senhor. Tomai e comei, tomai e bebei, dele todos, diz o Senhor. Tomai e comei, tomai e bebei, dele todos, diz o Senhor. Tomai e comei, tomai e bebei. 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 Tomai e comei, tomai e bebei.